Um segundo que o melhor lugar do mundo é o rancho do tio Neca E o papagaio, de novo o tio Neca ali, é o comandante né, é o comandante Tio Neca, eu vou te dizer, tu é um homem de fundamento Tu é o mais lindo de cruzal, tá com todo consentimento Mas a mulher manda em ti, apesar de ter talento Não sou levado da breca, porque o rancho do tio Neca é o melhor desse evento Quem é ali, quem é ali, nome dela, nome, nome Marisa Marisa com quem? Marisa e Zumba Zumba Eles vão casar tua noiva É a noiva, é a noiva Oh Zumba, tu vai casar, desejo felicidade Porque a noiva é a Marisa, é uma mulher de verdade Desejo tudo de bom, moreno tem qualidade Ela acabou de te beijar, mas depois que o senhor casar Diz adeus a liberdade De novo, de novo, aqui que é, aqui que é De novo o Zumba A Marisa e o Zumba aqui Dego lindo, Dego lindo Dego lindo Dego lindo Então tá Dego lindo O Zumba é o Dego lindo Tudo de bom pra você Amém Quando o Zumba te beija Tu bota pra TRT Nego lindo E charmoso Dessa aí rádio e TV Olha bem pra o moreninho Se ele fosse o teu docinho Era um bombom da Nestlé Já que é? Já que é? Já que é? Paulo 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 com quem aqui? Mulher Miranda Miranda Paulo Miranda Paulo Miranda Paulo Miranda Faça o outro e vou chamar a mulher aqui Ô Paulo, eu vou te dizer Olhei a tua estrutura Barriguinho de tanquinho E eu gostei da tua figura Mas eu vou te dizer Tu é uma rica criatura Mas tu parece um ursinho Não é que seja gordinho Tá e sobrando é gostoso Cadê a mulher? Cadê a mulher dele? Cadê a mulher dele? Tá, ali quem é agora? Ali quem é? Um casal, um casal Ah, nome? Aqui Jennifer e Andrei Jennifer e Andrei O Jennifer vou dizer Nesse momento eu pensei O teu marido é um cunhudo E de noite tu diz que é rei Que eu queria te dizer Nestes versos que direi Ele é pessoa querida E o amor da tua vida É os bênçãos do Andrei Ó, o dono tu colocou a chuneca Tia Ney Tá, mas aqui de novo Depois aqui De novo ali De novo ali Ali, ó Ali de novo Ali, ó Ali, ó Ali, ó Aqui, ó Mateu 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 Zaleiro Ô Andrei Eu canto o verso Ô seu Andrei Eu escute aqui Ela manda no senhor E não adianta mentir É amor do coração Isso de longe eu já vi Tu acertou na mega cena Se não tá esta morena Tu nem consegue dormir Ó, como é que o nome Mateu, Laís Mateu, Laís 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 Estou descobrindo por Deus Pra cantar de improviso Entre cristões e judeus E a senhora não leve a mal Que o mais bonito casal É a senhora com Mateu Parabéns a Juliana É a senhora quem comanda A senhora ama ele E ele sabe onde